E aí pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, o Chester aqui, Apex Legends, temporada 13, Saviors. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre as lendas de modo geral e o Peak Rage da Saison 13, a taxa de escolha das lendas, que inclusive temos uma adição super importante se comparado com a temporada anterior devido a chegada do Newcastle, que pra minha surpresa foi uma lenda muito bem aceita na comunidade, o que é muito bom, e apenas por questão de curiosidade o Newcastle já ultrapassou facilmente a Meg, se a gente comparar as duas melhores épocas da sua atividade, das atividades dessas duas lendas, que seriam as duas primeiras semanas de taxa de escolha, do Peak Rage dessas duas lendas. Enquanto que o Newcastle já é a lenda com o quinto maior Peak Rage no momento, pois isso vai cair, a Meg lutou muito pra permanecer no top 5 nos primeiros dois dias, até que no terceiro dia ela despencou e só foi ladeira abaixo, como é o caso do Peak Rage dela hoje. Inclusive dá até a sensação de que esta lenda, a Meg no caso, nem existe no jogo por vários dias que você vai jogando ali o EPEGS, enfim, pouco Peak Rage dela e poucas pessoas utilizando as habilidades dessa lenda. Ela é a terceira lenda com o pior Peak Rage, ficando apenas na frente de Crypto e Watson, que não adianta, doa quem doer, são duas péssimas lendas também de modo geral, e eu sei que existem exímios jogadores, jogadores muito bons de Watson e Crypto, mas não se esqueça que a gente leva em consideração o geral e não apenas casos isolados. Então de modo geral é seguro afirmar isso, infelizmente. Dito isso, eu quero deixar pra vocês algumas sugestões de lendas pro pessoal experimentar e tentar sair um pouco da caixinha, ou quem quer só experimentar e ver como X Lenda pode se comportar nessa temporada. A gente vai falar de umas lendas um tanto que estranhas, né? Não tão queridas assim pela comunidade, mas essa é a promessa desse vídeo, você enxergar melhor e testar e se surpreender com alguns personagens. A gente não teve muita alteração no quesito de buffs e nerfs para as lendas, eu creio que os dois exemplos de único destaque sejam a Rampart e a Valkyrie, a começar pela própria Rampart, que está com um Peak Rate maior de 60% se comparado com a Season anterior. Mas isso não tornou ela uma lenda forte do dia pra noite, né? Ela recebeu três buffs importantíssimos e que fazem total diferença no estilo de gameplay desta personagem e a tornam uma lenda mais rápida e mais efetiva e relativamente forte para o ataque. Inclusive tem muita gente afirmando que a Rampart não precisava desses buffs, e pasmem galera. As pessoas que dizem isso, a maioria delas são propriamente main Rampart, pessoas que jogam com ela todo o tempo e conseguem perceber o potencial completo da lenda. Felizmente ou não, eu não sou uma dessas pessoas, mas de qualquer modo, eu não creio que seja o suficiente para chamar ela agora de uma lenda forte ou uma lenda OP. Do contrário, ela teria alcançado um ranking maior no Peak Rate e não foi o que aconteceu. Até porque lendas de defesa em sua maioria são difíceis de receber tanto destaque, inclusive como eu já falei também, o Newcastle vai cair. Ele já caiu na verdade, ele estava top 3, agora foi para top 5. Eu acredito que daqui 3, 4 dias ele caia para top 7 e assim por diante até ele conseguir se encaixar em uma posição que ele realmente pertença. Mas sem sombra de dúvidas, vale muito a pena o investimento para a Rampart, por isso eu deixo aqui a minha sugestão e recomendação para vocês. Testem a Rampart, eu tenho certeza que muitos passarão a jogar com ela, ela sempre foi uma lenda muito divertida, ela é uma das personagens que mais oferecem recursos na gameplay, a tática e a passiva dela entregam capacidades únicas, até porque a Suprema da Rampart, desde que se tornou um móvel, nas mãos de pessoas que sabem o que estão fazendo, se torna uma arma desgraçada de chata para curtas distâncias, então como eu falei, fica aqui a sugestão. A próxima lenda que eu gostaria de sugirir para vocês seria o Fuse. Fuse é uma ótima lenda no quesito de ataque, quando eu falo ataque seria para você acumular muito dano, é a melhor lenda disparado para isso. Caso você ainda não tenha os 4 mil pontos de dano ou a insígnia de 4K e você queira pegar com uma lenda, sei lá, uma lenda que você não tem especificado, eu acho que o Fuse seria a melhor pessoa para te ajudar. Eu não creio que exista uma lenda que seja tão capaz e tão boa quanto o Fuse para causar tanto dano em pouco tempo. Ele tem stack de granadas, as próprias habilidades táticas dele são arremessáveis, que é a Cluster Bomb, a Cluster Grenade. Fora que a Motherload, a Suprema do Fuse, para os círculos finais é uma ótima maneira de derrubar muitos inimigos em elos altos da ranqueada. Eu vou estar deixando a recomendação do Rapsbone para vocês, para quem quer ver o top 1 Fuse no mundo, como que ele joga e como que ele se sai nas ranqueadas. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão ficar bem surpreendidos. A próxima recomendação seria o Seer. O Seer perdeu muito do seu brilho com aquela quantidade exagerada de nerfs que ele recebeu. Haviam coisas que precisavam de fato serem removidas, mas a Rapsbone acabou se empolgando muito e tiraram coisas demais do Seer. E esse é um medo que eu tenho em relação a Valk também, que daqui a pouco eu vou comentar mais a respeito disso com vocês. Mas voltando a falar do Seer, eu entendo que muitas pessoas veem ele como uma lenda fraca, o Profeta tem o pick rate baixo também, no entanto ele tem alguns recursos que podem ser bastante interessantes a curtas distâncias, como por exemplo a Ultimate dele. Ela consegue ser uma das mais interessantes do jogo, e que auxilia demais em vários locais de certos mapas. Inclusive ali na região de fragmento, bem ali no core, onde tudo acontece, aqueles dois prédios principais ali de fragmento, a Ultimate do Seer, para mim, ali é a melhor, cara, porque tem muita parede, tem muito andar, então você consegue ver e entender exatamente qual é a posição dos inimigos, e enfim, contra-atacar, isso acaba te ajudando bastante. Não foi à toa que inclusive, o Seer foi lançado no Map Update para Season 10, que foi o Map Update para o World's Edge. Além da tática dele, que também é pouco valorizada, pois ela é ótima para impedir que os inimigos com escudos quebrados e pouca vida possam se recuperar, além de mostrar quanto de vida e o quanto de shield restam para esses inimigos. O Profeta é uma lenda que eu tenho um carinho muito grande, essa vibe de redenção e todo o estilo dele me cativam bastante. É esperado alguns buffs para o Seer já há um bom tempo, inclusive a gente acreditava que seria para essa temporada, mas até agora não vimos nada, de qualquer forma, fica aqui a minha recomendação. A próxima lenda, eu obviamente não poderia deixar de recomendar e mencionar aqui para vocês, já que se trata de um dos personagens mais injustiçados de todo o Apex, e o meu grande e melhor amigo, Mirage Boy. Mirage, para mim até hoje, eu não consegui encontrar uma lenda com um ataque tão forte quanto o dele, e aqui eu estou falando de ataque como um todo e não de damage, se você quiser pegar muito dano, eu acredito que seja o Fuse para te entregar essa experiência como já mencionado. Mas sobre o Mirage, o ataque dele, ele é um personagem que você vai precisar se colocar em curtas distâncias para tirar maior proveito, no entanto, a Suprema e Tática te ajudam demais no 1v1, 1v2 e até mesmo 1v3. Eu acho que eu cansei de dar exemplos aqui, de como o Mirage pode ser extremamente forte no 1v3. Chega até a ser um tanto que injusto, porque a maioria dos jogadores não tem tempo de perceber quem é o Mirage verdadeiro e os clones da Ultimate. Melhor ainda se você quiser combar os clones da Ultimate com a Tática. Eu vou estar deixando um belo Mirage Guide aqui para vocês, que eu fiz no mês passado, para quem quiser entender 102% de como utilizar o máximo do Mirage e extrair o melhor dele. Beleza? Então, essas são as quatro lendas que eu gostaria de recomendar aqui para vocês, e senta o bumbum aí na cadeira, porque o vídeo ainda não acabou, e eu preciso conversar com vocês sobre o caso da Valk. Mas notem que essas quatro lendas são lendas de tier mediano para baixo, ou propriamente tier baixo, como é o caso do Seer e da Rumpert também. Na verdade, a Rumpert era tier baixo, e agora ela está um tier bem mediano, quase que tier alto, né? Eu queria muito começar a ver bons jogadores, tier alto não, tier B, tá? Eu queria muito começar a ver bons jogadores, pensando um pouco fora da caixinha, e ter uma experiência legal com outras lendas. Um dos motivos pelo qual eu nunca fico fixo com uma lenda por mais de uma temporada é isso. Eu gosto bastante de testar e me divertir com os personagens. É claro que você não vai ficar trocando de lenda todos os dias, pois isso vai te prejudicar, mas testem, galera. Peguem os personagens diferentes para vocês testarem por alguns dias ou até algumas semanas. Eu aposto com vocês. Cara, de verdade, eu tenho certeza que muitos de vocês vão se divertir de uma forma que vocês nunca imaginaram se divertir no Apex. Depois você volta aqui e me conta o que vocês acharam dessas sugestões, tá? Vamos agora falar a respeito sobre um assunto que está me preocupando um pouco desde o lançamento da Season 13, que seria a subida contínua da nossa lenda ascendente, Kairi Imahara, a.k.a. Valkyrie. A Valky, desde a temporada 11, quando a Bruce Pong corrigiu aqueles problemas da lógica da Suprema, ela começou a subir, subir, subir em peak rate, e desde então essa subida não parou. Na tela vocês estão vendo o peak rate atual. Percebem que, com a exceção da Rampart, que recebeu diversos buffs, não houve outra lenda que teve um aumento expressivo no peak rate. Quando eu falo expressivo, é maior de 3. O Gibraltar dá 0.8 ali, mas assim, questão de dias, ou até mesmo minutos, porque essa lista é atualizada de 30 em 30 minutos. Não teve algo para acontecer, ou um buff gigante, ou alguma coisa que tornou a Valky mais escolhida por algum tempo, né? Da temporada 12 para cá, da 12 para 13, a Valky continua subindo, mesmo sem ter, entre aspas, um motivo. Os diversos motivos, no entanto, pelo qual a galera tem jogado com ela, em grandes números do peak rate, são evidentes. Storm Point, a movimentação dela que é a melhor, o kit dela, que para mim é o mais completo, a gente tem que levar em consideração, que Storm Point também, é o mapa da ranqueada dessa split, além dela poder voar, e ter uma ótima movimentação, o ataque dela também, é bem interessante, bem forte, eu diria. Mas tudo isso, desde a Season 9, que foi o lançamento dela, a temporada de lançamento da Valky, já era presente. E eu entendo que, a tal correção da Suprema dela, que ficava enroscando, em algumas coisas, fizeram com que pessoas, e jogadores mais experientes, aproveitassem mais ainda, a Valky, principalmente na ranqueada, após a tal correção. No entanto, o pick rate dela, simplesmente não para. Dentro desta projeção, a estimativa é que, se não houver nerfs para ela, em três semanas, a Valky vai ultrapassar, não só o Octane, mas também a Wraith no pick rate, se tornando assim, a lenda mais escolhida, dos jogos Apex. E isso me preocupa bastante, porque Wraith e Octane, foram lendas que receberam, nerfs fortíssimos no passado. A Wraith dispensa comentários, em relação aos nerfs que ela tomou, que foram quase 15, e o Octane, teve o tempo do jump pad, aumentado, e o custo da Steam, também aumentando assim, o dano no HP. São dois nerfs, que me fizeram, abandonar totalmente o personagem, hoje eu vejo, que não vale mais a pena, jogar com ele, mas é apenas a minha opinião, eu estou falando isso, para o meu estilo de jogo. Definitivamente, a Valky precisa de mais nerfs, só que talvez, essa gigante subida dela, para o top 13, e ela continue subindo, talvez isso faça, com que a Respawn, repita o mesmo excesso, de nerfs, que eles aplicaram na Wraith, e que a gente viu isso, recentemente acontecendo, com uma lenda, que nem merecia tantos nerfs assim, que foi o caso do Seer, como já é explicado hoje, aqui para vocês. O Seer levou tanto nerf, que se tornou inútil, para muitas pessoas, embora, eu não compartilhe desta opinião, eu concordo, que a Valky precisa sim, de ajustes, isso seria muito bom, e bem mais equilibrado, eu só não gostaria de ver, e é a minha preocupação agora, de modo geral, eu não gostaria de ver, mais uma lenda, totalmente destruída, após nerfs, apenas porque a Respawn, se manteve fiel, a uma filosofia estúpida deles, que eu sempre critiquei, de apenas levar em consideração, pick rate, e win rate, para buffar, ou nerfar, alguma lenda, eu quero saber a opinião de vocês, sobre isso, comente abaixo, qual é o seu pensamento, sobre essa questão, por ora, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar o seu like, se porventura, você gostou desse vídeo, e claro, verifique se a sua descrição está ativa, para não perder, os nossos próximos vídeos, e assim o YouTube, não tira a gente da sua vida, muito obrigado, por ter assistido, grande abraço, fiquem bem, bye bye now.